Pessoal, antes de começar o vídeo aí, vou dar um toque especial pra vocês, tá? A Megatalk Vendas Online trabalha com camisetas no atacado, tá gente? Cada camiseta sai por R$14,99 no momento. Você pode comprar no mínimo 10 peças, envia pro Brasil todo. E o mais legal, você pode comprar tanto pra revenda, quanto pra uso pessoal. Tem muita gente comprando pra uso pessoal, tá? Um sucesso, tá? Você pode fazer o seu pedido agora mesmo. São várias marcas, peças estampas. Assim que você confirma o pagamento, você já pode escolher as estampas que você prefere, tá bom? Envia pro Brasil todo, Megatalk Vendas Online. Pessoal, esse é o contato da loja, tá? E o número do WhatsApp deles, tá? Megatalk, faça seu pedido agora mesmo. Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Gente, ó, vídeo especial aí. 200 mil inscritos no canal. A gente tinha que comemorar aqui na míssil, tá? E olha só o que Jamal preparou pra vocês aqui no balcão, gente. Tem muita coisa top, né Jamal? Tudo com preço especial pra vocês aí, beleza? Então, ó, gostou da ideia? Já deixa o like no vídeo aí. E se você chegou agora, já se inscreve no canal, beleza? Vamos ao vídeo. Pessoal, a loja fica, é super fácil de chegar. Fica aqui na Santa Efigênia, tá bom? No Shopping JK, tá? JK Shopping aqui, tá bom? Olha só, é esquina com a Avenida Ipiranga, tá vendo? E a Santa Efigênia. Não tem segredo, pessoal. Olha só. Tá bom? Número 184, certo? Vou mostrar pra vocês agora como fácil pra chegar até a loja. Muito fácil. Eu logo no começo aqui na loja 8, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos lá. Loja muito top, parceira do canal aqui. E hoje tá fazendo a promoção especial pra vocês aí, tá? Comemorando aí os 200 mil inscritos do canal. Tá aqui, ó. Super fácil de achar. Tá lá, gente? Comemorando aí os 200 mil inscritos do canal. Muito obrigado a todos vocês aí que se inscreveram no canal, tá? Eu tô aqui com o Jamal. Tudo bom, Jamal? Tudo bom, beleza? Vou começar a mostrar pra vocês aí as promoções. Aí chegou bastante coisa aqui, certo? Vamos começar pro qual, Jamal? Começando com o lançamento, o Redmi 9A. Lançamento com preço muito, muito barato. Essa semana vai ser toda semana de promoção. Mês inteiro, na verdade. Essa aqui tá custando qualquer loja. Na faixa de mil reais, tá? 850 reais. 850? 9A, mais barato do que o 8A. Pessoal, olha. Pessoal, 850 reais. Você que me pede aí celular abaixo de mil reais aqui, ó. Com qualidade boa. Boa, 32 giga de memória. Beleza. Depois a gente tem o Redmi Note 8, o Farmo. Vou fazer no promoção, 1200 reais. Qualquer cor, branco, preto, azul. Note 8, 64? 1200 reais. Isso, senhor. Subindo, tem o Note 9, da versão 64, 128. No promoção vai ser o 64, 1250, 128. De 1550 pra 1450. Pessoal, tá vendo aí, ó. Promoção top, né, Jamaló? Ele pede preço bom. A gente tá cumprindo. É, isso aí. Vamos repetir aqui, ó. O Note 8, 64, 1200. Gente, 1200, hein? Que tá tudo pelo canal do Beto. Tem carro, película, garantia, um ano, assistência técnica, peça pra todos os aparelhos. Terminando isso, tem o Redmi Note 9 Pro, no promoção. O Farmozo 9S, 64 giga, 4 giga de RAM, 4 câmera, 48 mega, bateria de 5.000. Preço na faixa de 1.800, 1.650. 1.650. 1.650, gente. 1.650, 128 giga, não é 64, 128 giga. 2.500, pessoal, o preço tá top, hein? Note 10 normal, sem celais. 3.300, vou fazer 2.900. 2.900. Temos também o AirDots. E temos o Band 4, o Band 4. AirDots 150 reais. No Band 4 tá 270, vou fazer 230 reais. Pessoal, ó. 230 reais. Aqui, ó. 230 reais, tá bom? Promoção especial pra vocês aí. Lançamento Amazfit Bip S, tá 550, vou fazer 500 reais. 500 reais, pessoal. Todos os pessoal, tá vindo pelo seu canal, tem desconto. É, fala que veio do canal, Jamal. Eu vim aqui através do canal do Beto. Inclusive, eu cheguei aqui, tava cheio de gente do canal comprando, né, Jamal? Sim, todo mundo tá vindo comprar, graças a Deus. Hoje foi o dia todo, dia todo, ó. Aqui. Aqui vai passar o nosso WhatsApp, o Instagram, o interesse da loja, o Centafigena, número 180, loja 8. O Centafigena, super fácil de achar, o número qual que é mesmo? 180. 180, loja número 8. Loja número 8. Número 8, né, Jamal? Não, não tem erro, não. Beleza, gente? Então tá aqui, ó. Atacado o varejo. Atacado o varejo. Cobrimos qualquer oferta, qualquer preço a gente vai cobrir. Ah, isso é importante falar. Cobre qualquer oferta, tá, gente? Dá uma chorada aí. Gente, não vai sair daqui sem... É, sem comprar, eu percebi. Parcela 10 vezes, parcela 12 vezes, acessório pra chão limpo. É isso aí. Gente, não tem desculpa pra comprar. Só, pra não comprar, aliás, ó, só o preço do Note 8 por 1.200 reais é o melhor preço do momento. Até o branco. Tá 1.300, vou fazer 1.200. É, porque geralmente passou a comprar mais caro o branco, né? Sim, o preto tá 1.200, vou fazer pouco, porque pode ter em quê. Fechou, então. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Te amo, obrigado, viu, cara? Top. Essa festa tá top, o pessoal do canal aí, tá vendo? Chega aí, pessoal, dá uma choradinha. Chama no WhatsApp, pergunta, qualquer dúvida, a gente manda correio, manda pra longe, qualquer coisa tem. Correio tem marketing até parcelamento, loja, das 9h até 16h, agora o horário de atendimento. Das 9h até 16h, né? Agora foi melhor. Beleza, então, deixa o like aí, pessoal. Se você chegou no canal, não conhecia, ó. Olha só, olha a loja, ó. Então, se inscreve, deixa seu like no vídeo e ativa o sino das notificações. Obrigado, João. Estou aqui grande, não tem desculpa, não. Estou aqui, tem. Tá certo, tchau, obrigado.